Fala fãs da franquia Juretsk de dinossauros Sejam todos muito bem-vindos ao canal Para o Raptor Studios Dominion Deixa seu like, inscreva no canal e compartilha seus vídeos para perceber E ativa o sininho para receber as notificações Vamos analisar o novo clipe de Juretsk World Dominion Vamos lá Take a sneak peek here Enjoy the world's most innovative movie-going experience with IMAX That's another plane, right? Not exactly Is that a... Quetzalcoatlus Late Cretaceous should have stayed there Okay, okay It's cool, we're good, it's gone Eita Juretsk World Dominion Eita Juretsk World Dominion Eita Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Fai ou rápido, estudos do Mignon aqui. Falou!